Em tudo Tu deves Esperar em Deus Ele tem tudo Pra ti Na hora certa Tantas vozes Para desviar Da verdadeira Mas não Deis ouvido E siga Em frente Não fique Despreocupado Tudo ocorre da maneira Que Deus quer Contribuindo Para quem o ama Tudo que Deus realiza Não é pra entender Ele sabe Como agir Com você Se Ele Te chamou Ele já Te equipou Deus está Com você Vencerás Vencerás Deus faz sua própria Interpretação Interpretação E nunca Saberemos Quando Ele Dirá Que terminou Siga sempre No Seu posto De dever É melhor Perder a vida Na batalha Do que Perdê-la Na fuga Na fuga Tudo que Deus Realiza Não é pra entender Ele sabe Como agir Com você Se Ele Se Ele Te chamou Ele já Te equipou Deus está Com você Vencerás Tudo que Deus Realiza Não é pra entender Ele sabe Como agir Com você Se Ele Te chamou Ele já Te equipou Deus está Com você Tu Vencerás Amém Amém Amém